Agora chegou o momento, né, um dos mais esperados aqui no programa, é claro, o momento da sua participação na nossa promoção Caixa Premiada. A partir de agora, a primeira pessoa que ligar, 326-515, vai poder ganhar, olha só, um kit feira, um vale gás, um kit churrasco ou os três prêmios de uma só vez. Já tem gente na linha? Alô, boa noite, com quem eu falo? Com Magda. Com Magda, de onde Magda? Magna. Magna, de onde Magna? De Mandacaru. Dona Magna de Mandacaru, boa noite para a senhora, obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação. Qual das caixas a senhora escolhe, Dona Magna? Número 3. Número 3, um, dois, quatro, três, o que será que a Dona Magna ganhou nessa noite de quarta-feira? Ai, 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 ai. Dona Magna, a senhora ganhou um vale gás, parabéns pelo seu prêmio, não saia da linha, tá bom? A nossa produção vai falar com a senhora, tá legal? Para a senhora vir aqui e pegar o seu vale gás aqui na TV Correio. Obrigado pelo carinho e pela sua participação.